Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos e eu já vou agradecendo mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando o canal, meu muito obrigado, e para continuar a fase final desse trabalho do vaso, aqui depois eu vou fazer a abertura da boca para ficar no diâmetro aproximado dos 50 milímetros, 5 centímetros que é a entrada do tubo e agora eu vou levar para o torno para começar a tornear. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá, então vamos lá. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.